Olá, pessoal! Meu nome é Acácio Aleluia e sejam muito bem-vindos a este canal. Olha só, a nossa música de hoje é Vê Se Não Demora, Black Star. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Simbora! Eu vou cantar só um pequeno trecho da música, porque nesse pequeno trecho tem a forma de se tocar a música por inteiro, ok? Eu não vou ficar cantando a música toda. Legal? Então, vamos lá! E tu ligou pra mim, já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu penso em embrasar contigo à noite E te fazer viajar a todos os lugares sem sair daqui Então, pessoal, já conseguiu ter uma noção aí, mais ou menos, como que se toca? Tranquilo, né? Tirei a pestana pra ficar mais fácil, ok? O Dó-Sotendo menor seria uma pestana, mas o Tia Acácio tirou a pestana pra você poder tocar sem fazer força no seu dedinho, beleza? Vamos lá, então! Primeiro acorde, o acorde A Observem no diagrama como que se faz, tá? Então, olha só, o primeiro acorde é este aqui Beleza? Mais uma vez Olha, dedo 1, dedo 2, dedo 3 Se você tem dificuldade em ler este diagrama Vai aparecer um balãozinho aí com Como se lê isso, tá? Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3 Segundo acorde C sustenido menor Que é isso aqui, olha só Com sétimo, né? Vai ficar nesse formato aqui Então, mais uma vez, observe aí Dedo 1, dedo 2, dedo 3 E dedo 4 Isso Próximo acorde D com sétimo maior O dedo retinho aqui Olha só Ou você pode fazer da mesma forma que você fez o A Só descendo os 3 dedos Só descendo os 3 dedos Isso Isso aqui E o DM Que é Isso Aqui Mais uma vez, olha aí Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Eu faço assim com os dedos abertos Para você poder Enxergar bem o que eu estou fazendo Beleza? Então, dedo 1, dedo 2, dedo 3 Legal Vamos agora ao ritmo O polegar vai ficar na corda 5 O dedo indicador na corda 3 O dedo médio na corda 2 E o dedo anelar na corda número 1 Polegar Indicador Médio Anelar Beleza? Eu vou fazer o acorde A E vou tocar, tá? Então vai ficar assim, olha Isso O ritmo é esse Tranquilo Depois você pode fazer algumas variações Se você quiser Então Pá 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 Todos juntos Eu pinço o polegar Para baixo E os outros 3 dedos para cima Então E paro as cordas E faço mais uma vez Então Pá 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 Mais lentamente Pá 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 O resultado que nós precisamos é este E você vai mudar de acorde E você vai mudar de acorde E já vai fazer, tá? Você fará o ritmo uma vez em cada acorde Beleza? E cada acorde tem a nota em que você vai tocar o polegar Então No A Será na quinta corda No C sustenido menor Também na quinta corda No D Será na quarta corda Ficará assim, ó E no DM Também na quarta corda Então observe aí como deve ficar, olha A Uma vez o ritmo Mudei C sustenido menor D O sétimo maior Observa onde o polegar está batendo, tá? Está tocando E aí, só cantar a música E tu ligou pra mim, já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu penso em embrasar contigo à noite E te fazer viajar a todos os lugares E sem sair daqui E você daqui Você Não se esqueçam de mandar essa música pra um monte de colega Um monte de pessoa que possa se beneficiar com ela, ok? Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo E te aguardo na nossa próxima aula Ótimos estudos Valeu Até Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto